Tchago Monte completo de MES Esco nota custa nota perra na cabeça Comentário ta aparte, que me timbunes Momento de papia, ta dry e riba mix Me solta dry e me sou, nada menor de bebo Comenta ta comenta, a o el musica ta cuebo A o ma comissar, a o el tenebo Lolo na maneira bo, so ta querebo Comenta que papia, mi cambeti cabai Da click-clack, lost la gambai Arma mortal, no po sali di bobanda Brome, cubo manda, bo fangu shem bala Mi ta mirambu, bo pomira, bo pocana Da botabai, derecito pa satana Tanque mi ta sinta, pegue marihuana Toda tempi hui, mi que mira dem ventana Volver salit, cambia panorama Rumbo dem bo bario, conquista bo mama Jis pa mustre, cubo nombr noti fama Jis pa mustre, a sida da butas drama O di quente quente, tabo ta namada Al fin al cabo, nada noti babo Nasta mancha clap, manera dance with Rinaldo Mori dreta microphone, ta lava pe palo Tengo kimabo, pa mispar misalo Dipartibong, a o ba mire malo Dipartibong, ta quanto matabo A o, puti malo, ta mata ta matabo Real rasta na ta mira na wings Disco nos que moni xing, nos que moni kens Nos que viva me nero king, lobe da tu circunstance Nos que viva si hat, de nada distence Nos que crescente e malgastastemo Si mi wak patrasta tu brother dilen Ven cu uma den la long, 9 e em Un da nosta by de grupo andando a rala Passa na nosta pasaya bom ue Nasta na botell Queto un cúrr Che se anciende De qualquer piedra be suje de remete Si bono que guerra pega su fleumo Si no rasta man, tam passa aqui mamamo Si mi reclama, ta contra mi demonio Disco nos treta de combo ta dinconio Ela só me eu desuniei Quando eu porque eu ontem a nossa vida Eu posso ternisso e me sor Tinder Com as horas do ciclo Eu poderia acreditar o que eles se conhecem ... Eu estou tetratado com minha DI Tem que viveru, que não falaso funciona O resistência com você Mas esteja quando faz Gedanken Eu quero se esconder para a cara Cuidado de umazelha, a sombra que eraicial Agora eu desejo larga a calça do quadrão Manal no DVJ no céu, vocês no opaia Qua tem momento o riba trip Taqui ora vou ver cumprir um novo zip Taqui ora que o sonido e o elek Taqui ora nos boca ta slip Tem momento que eu vou morrer gulichete Vou mirar nada ainda nova só botar de waste Vou notar nunca mais sequer blacklist No qual cu a me passa a botar mesmo Batendo meu comentário tam la gabara Vamos conhecer o sonido de Cassandra Uma bisabucaba com musica me taladra Tipo não te gosta, sem palavras Não, 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 rabia, não, 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 a espada O mundo te impeligora e sai tanto O sonho tanto, mas você tem a ver, se você não sabe Mas a nossa base, eu não sei É isso. É isso. Até aqui vou comentário, tá 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 Até aqui vou comentário tá 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 É isso. Comentário. Fiz. Fiz. Isso, ah!